Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Deus, Pai de Misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na Tua luz, Pai Misericordioso, pela intercessão do Poderoso São Jorge Guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge Guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas, saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge Guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus, com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos as vossas sugestões e peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge Guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Eu limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Eu limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge, instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Eu limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo e protejo e fecho com o poder de São Jorge, cada objeto, cada peça de imobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar-nos qualquer dano, nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falange divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na Tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge guerreiro, Espírito Santo, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas. Saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos às vossas sugestões. E peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo e protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo e protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo e protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído. Eu limpo e protejo, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge, instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Eu limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo e protejo e fecho com o poder de São Jorge, cada objeto, cada peça de mobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo e protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge, todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar-nos qualquer dano. Nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falante divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na Tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge Guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge Guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas, saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge Guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus, com todas as forças da minha alma, e fecho meus ouvidos às vossas sugestões e peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge Guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Eu limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Eu limpo, limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge, todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge, todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge, instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Eu limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo e protejo e fecho com o poder de São Jorge, cada objeto, cada peça de imobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo e protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge, todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar-nos qualquer dano, nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falante divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam, por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge Guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge Guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas, saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge Guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos as vossas sugestões. E peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge Guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Eu limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Eu limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo e protejo e fecho com o poder de São Jorge guerreiro, cada objeto, cada peça de mobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo e protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar-nos qualquer dano, nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falange divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam, por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge Guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge Guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas, saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge Guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos às vossas sugestões. E peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge Guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal, para que todos os que entram ou saem, vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas, de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo, protejo e fecho com o poder de São Jorge guerreiro, cada objeto, cada peça de mobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar nos qualquer dano, nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa, de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falange divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas. Saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos às vossas sugestões. E peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal, para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge, todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho, com o poder do escudo de São Jorge, todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge, instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas, de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo, protejo e fecho com o poder de São Jorge guerreiro, cada objeto, cada peça de mobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge, todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar nos qualquer dano, nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa, de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falange divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam, por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na Tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge Guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge Guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas, saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge Guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus, com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos as vossas sugestões e peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge Guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge a tinta que está revestida nesta casa. Limpo e protejo todas as portas em todos os quartos bem como todas as janelas. eu limpo e protejo todas as áreas desta casa retirando todas as energias negativas energias antigas de todos os quartos a cozinha a sala e os banheiros. Eu limpo, protejo e fecho com o poder de São Jorge Guerreiro cada objeto, cada peça de mobiliário cama, veículos e animais. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge todos os limites deste lar que nada do que o rodeia possa causar-nos qualquer dano nem para mim, nem para os meus nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa entra ó Pai nesta casa fechando, protegendo o meu lar que São Jorge cubra com seu manto a minha casa de toda maldade assalto, inveja e mal-olhado meu querido São Jorge derrame a sua luz e que a sua falante divina derrame bênçãos de união felicidade e amor sobre o meu lar ó meu São Jorge meu santo guerreiro e protetor invencível na fé em Deus obrigada pela limpeza da minha casa com a sua espada a sua couraça e o seu escudo São Jorge abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam por Jesus Cristo amém que assim seja Deus Pai de misericórdia Criador de todas as coisas invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão de Isaac e de Jacó visita-nos e guarda-nos na tua luz Pai misericordioso pela intercessão do poderoso São Jorge guerreiro será feita agora a proteção da minha casa em nome de Deus todo poderoso de São Jorge guerreiro que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles espíritos malévolos que inspirais aos homens maus pensamentos espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais espíritos zombeteiros energias negativas contaminação diabólicas saiam da minha casa agora do quarto da cozinha do banheiro e de todos os cômodos da minha casa eu vos afasto em nome de São Jorge guerreiro vencedor de batalhas espirituais a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos as vossas sugestões e peço a misericórdia divina para vós as portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa as portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa as portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa São Jorge guerreiro guarda meu lar de todos os perigos do incêndio da inundação do raio dos assaltos de todo e qualquer mal glorioso São Jorge pelos vossos merecimentos pelas vossas virtudes pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo por Deus fostes constituído em protetor de todos os que a ti recorrem suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam assim pelo poder de São Jorge e sua invencível falange eu limpo e protejo fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos vivíveis e invisíveis eu limpo protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge eu limpo protejo e fecho todas as paredes o teto todos os cantos cada uma das colunas da minha casa limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa eu limpo protejo e fecho o solo o subsolo e abaixo do subsolo limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída eu limpo protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído tijolos cimento madeiras varas e blocos eu limpo protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge instalações elétricas de gás água e todos os tubos eu limpo protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge a tinta que está revestida nesta casa limpo e protejo todas as portas em todos os quartos bem como todas as janelas limpo e protejo todas as áreas desta casa retirando todas as energias negativas energias antigas de todos os quartos a cozinha a sala e os banheiros eu limpo protejo e fecho com o poder de São Jorge guerreiro cada objeto cada peça de mobiliário cama veículos e animais eu limpo protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge todos os limites deste lar que nada do que o rodeia possa causar nos qualquer dano nem para mim nem para os meus nem para nenhum parente amigo ou visitante as portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa entra ó Pai nesta casa fechando protegendo o meu lar que São Jorge cubra com seu manto a minha casa de toda maldade assalto inveja e mal olhado meu querido São Jorge derrame a sua luz e que a sua falante divina derrame bênçãos de união felicidade e amor sobre o meu lar ó meu São Jorge meu santo guerreiro e protetor invencível na fé em Deus obrigada pela limpeza da minha casa com a sua espada sua couraça e o seu escudo São Jorge abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam por Jesus Cristo amém que assim seja Deus Pai de misericórdia criador de todas as coisas invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão de Isaac e de Jacó visita-nos e guarda-nos na tua luz Pai misericordioso pela intercessão do poderoso São Jorge guerreiro será feita agora a proteção da minha casa em nome de Deus Todo-Poderoso de São Jorge guerreiro que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles espíritos malévolos que inspirais aos homens maus pensamentos espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais espíritos ombeteiros energias negativas contaminação diabólicas saiam da minha casa agora do quarto da cozinha do banheiro e de todos os cômodos da minha casa eu vos afasto em nome de São Jorge guerreiro vencedor de batalhas espirituais a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos as vossas sugestões e peço a misericórdia divina para vós as portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa as portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa as portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa São Jorge guerreiro guarda meu lar de todos os perigos do incêndio da inundação do raio dos assaltos de todo e qualquer mal glorioso São Jorge pelos nossos merecimentos pelas nossas virtudes pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo por Deus fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam assim pelo poder de São Jorge e sua invencível falange eu limpo e protejo fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis eu limpo protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge eu limpo protejo e fecho todas as paredes o teto todos os cantos cada uma das colunas da minha casa limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa eu limpo protejo e fecho o solo o subsolo e abaixo do subsolo limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída eu limpo protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído tijolos cimento madeiras varas e blocos eu limpo protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge instalações elétricas de gás água e todos os tubos eu limpo protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge a tinta que está revestida nesta casa limpo e protejo todas as portas em todos os quartos bem como todas as janelas limpo e protejo todas as áreas desta casa retirando todas as energias negativas energias antigas de todos os quartos a cozinha a sala e os banheiros eu limpo protejo e fecho com o poder de São Jorge guerreiro cada objeto cada peça de mobiliário cama veículos e animais eu limpo protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge todos os limites deste lar que nada do que o rodeia possa causar nos qualquer dano nem para mim nem para os meus nem para nenhum parente amigo ou visitante as portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa entra ó Pai nesta casa fechando protegendo o meu lar que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa de toda maldade assalto inveja e mal olhado meu querido São Jorge derrame a sua luz e que a sua falante divina derrame bênçãos de união felicidade e amor sobre o meu lar ó meu São Jorge meu santo guerreiro e protetor invencível na fé em Deus obrigada pela limpeza da minha casa com a sua espada sua couraça e o seu escudo São Jorge abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam por Jesus Cristo amém que assim seja Deus Pai de misericórdia criador de todas as coisas invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão de Isaac e de Jacó visita nos e guarda nos na tua luz Pai misericordioso pela intercessão do poderoso São Jorge guerreiro será feita agora a proteção da minha casa em nome de Deus Todo Poderoso de São Jorge guerreiro que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles espíritos malévolos que inspirais aos homens maus pensamentos espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais espíritos zombeteiros energias negativas contaminação diabólicas saiam da minha casa agora do quarto da cozinha do banheiro e de todos os cômodos da minha casa eu vos afasto em nome de São Jorge guerreiro vencedor de batalhas espirituais a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos as vossas sugestões e peço a misericórdia divina para vós as portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa as portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos porque São Jorge é o guardião da minha casa As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal, para que todos os que entram ou saem, vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho, todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo e protejo, com o poder da couraça de São Jorge, todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho, com o poder do escudo de São Jorge, todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho, com o poder do escudo de São Jorge, instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho, com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Limpo e protejo todas as portas, em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas, de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo, protejo e fecho, com o poder de São Jorge Guerreiro, cada objeto, cada peça de mobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo, protejo e fecho, com o poder da capa de São Jorge, todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar-nos qualquer dano, nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa, de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falante divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas. Saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos às vossas sugestões. E peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído. Tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge, instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Eu limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo e protejo e fecho com o poder de São Jorge guerreiro, cada objeto, cada peça de mobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo e protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge, todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar-nos qualquer dano. Nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falange divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa. Com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Visita-nos e guarda-nos na Tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge Guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge Guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas, saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge Guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos às vossas sugestões. E peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge Guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal, para que todos os que entram ou saem, vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas, de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo, protejo e fecho com o poder de São Jorge guerreiro, cada objeto, cada peça de mobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar nos qualquer dano, nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falange divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam, por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar, assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, Visita-nos e guarda-nos na tua luz, Pai misericordioso. Pela intercessão do poderoso São Jorge Guerreiro, será feita agora a proteção da minha casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de São Jorge Guerreiro, que os maus espíritos se afastem da minha casa e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, energias negativas, contaminação diabólicas, saiam da minha casa agora, do quarto, da cozinha, do banheiro e de todos os cômodos da minha casa. Eu vos afasto em nome de São Jorge Guerreiro, vencedor de batalhas espirituais, a serviço de Deus, com todas as forças da minha alma e fecho meus ouvidos as vossas sugestões. E peço a misericórdia divina para vós. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. As portas da minha casa serão fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. São Jorge Guerreiro, guarda meu lar de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, eu limpo e protejo, fechando este lar de todas as energias negativas e inimigos visíveis e invisíveis. Eu limpo, protejo e fecho a porta principal para que todos os que entram ou saem vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge. Eu limpo, protejo e fecho todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas da minha casa. Limpo e protejo os quatro pontos cardeais desta casa. Eu limpo, protejo e fecho o solo, o subsolo e abaixo do subsolo. Limpo e protejo com o poder da couraça de São Jorge todos os fundamentos a partir dos quais esta casa foi construída. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder do escudo de São Jorge instalações elétricas de gás, água e todos os tubos. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida nesta casa. Limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas. Limpo e protejo todas as áreas desta casa, retirando todas as energias negativas, energias antigas de todos os quartos, a cozinha, a sala e os banheiros. Eu limpo, protejo e fecho com o poder de São Jorge guerreiro, cada objeto, cada peça de mobiliário, cama, veículos e animais. Eu limpo, protejo e fecho com o poder da capa de São Jorge todos os limites deste lar, que nada do que o rodeia possa causar-nos qualquer dano, nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigo ou visitante. As portas da minha casa foram fechadas para todas as energias negativas e espíritos malignos, porque São Jorge é o guardião da minha casa. Entra, ó Pai, nesta casa, fechando, protegendo o meu lar, que São Jorge cubra com o seu manto a minha casa de toda maldade, assalto, inveja e mal-olhado. Meu querido São Jorge, derrame a sua luz e que a sua falante divina derrame bênçãos de união, felicidade e amor sobre o meu lar. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, obrigada pela limpeza da minha casa, com a sua espada, sua couraça e o seu escudo. São Jorge, abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Jesus Cristo, amém. Que assim seja. Deus!